Qual o maior segredo de um investidor de sucesso? Com certeza é a qualidade das informações que ele tem e aproveitar as oportunidades no momento certo. A Genial Investimentos te promete as duas coisas no novo relatório de melhores investimentos para 2024. Nele você vai encontrar análises completas e os investimentos mais promissores para você ter ganhos acima de uma carteira comum do mercado. Você não precisa perder mais tempo com suposições. Faça agora investimentos inteligentes com informações privilegiadas. Baixe agora o relatório gratuito da Genial Investimentos. Olá, estamos de volta aqui com o Conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo aqui hoje o Gabriel Barros, que é economista do Rio Asset. Olá, Gabriel, tudo bem? Tudo bom, Zé. Obrigado pelo convite. Um prazer, Zé. Imagina. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Vamos conversar um pouquinho sobre a economia brasileira, como é que você está vendo aí em 2024, quais são os principais riscos. Vamos começar por aí. Como é que você está vendo aí? Qual o seu cenário para 2024? Como é que você está vendo o desempenho da economia brasileira aí? Em 2023 foi relativamente surpreendente, na minha avaliação, principalmente devido à queda. O que surpreendeu mais foi a queda na taxa de inflação, mas, quer dizer, eu acho que o crescimento surpreendeu também, mas muito concentrado na água pecuária. Como é que você está vendo 2024? Vamos lá. De 2023, antes de a gente falar de 2024, em 2023, uma coisa que me explicou a surpresa, na minha opinião, foi também o grande impulso fiscal que a gente teve. O governo, na virada de 2022, para 2023 aprovou aquela PEC da transição, que colocou 175 bi, aproximadamente, na economia. Boa parte desse recurso foi para transferência de renda, basicamente para o Bolso Família. E aí a gente sabe que o multiplicador fiscal desse negócio é alto, o pessoal pega o dinheiro e gasta, acaba virando PIB rápido. Então acho que isso ajudou muito na surpresa do PIB de 2023. E acho que para 2024 essa ajuda não vai mais ter. A gente deve começar a ver os efeitos dessa expansão fiscal contribuindo cada vez menos. A grande contribuição foi em 2023, acho que em 2024 é bem pequena essa contribuição. O que pode acabar ajudando em 2024 é se a gente continuar tendo uma desinflação de alimentos e energia, que é o que a gente está vendo, viu no final de 2023, se isso continuar para 2024 pode acabar ajudando um pouquinho, aumentando um pouco a renda real, mas eu acho que 2024 vai ser um ano mais desafiador, porque a gente não vai ter esse vento de caldo externo, acho que boa parte da desinflação global já aconteceu, e a gente vai depender muito mais de fatores domésticos para crescer do que fatores externos. Então acho que vai ser mais difícil, acho que o PIB 24 cresce em melhor cenário, 1,5%. E sem muita ajuda do externo, a gente tem a China que não está com uma perspectiva de crescimento muito boa, está passando por uma desalavancagem do processo de imobiliário, uma desalavancagem daquela boa imobiliária que estourou. Estados Unidos está com o juro real bastante elevado, deve produzir um crescimento abaixo do potencial também em 2024, então acho que, olhando para o externo, eu tenho dificuldade de ver um vento de calda, uma ajuda do cenário externo, então acho que vai depender mais do crescimento dos fatores domésticos aqui no Brasil, que eu sou mais preocupado, acho que a gente tem um problema de produtividade enorme, a gente tem certeza da reforma tributária, das leis complementares, que podem acabar afetando também um pouco a taxa de investimento, que a gente já está vendo, que está piorando, apesar de todas as reformas que foram feitas, que inclusive você ajudou barbaramente para aprovar nos últimos 6, 7 anos, apesar de todas essas reformas, a gente está vendo investimento para baixo, eu acho que uma parte disso é função dessa incerteza da tributária. Então, em resumo, acho que 2024 é um ano desafiador, acho que é crescimento para baixo, 2023, o PIB cresceu alguma coisa em torno de 3, 2024 acho que é alguma coisa em torno de metade disso, então vai ser um ano mais complicado, tem a meta fiscal para cumprir, não tem mais notícia boa vindo da inflação, essa desinflação acho que boa parte do movimento já veio, então é um ano mais difícil. A gente concorda muito com esse cenário, a nossa avaliação aqui é que o crescimento do PIB em 2020, do lado da demanda, o crescimento foi baseado no aumento do consumo das famílias, como você falou, acho que esse é o ponto importante, quando você olha a taxa de investimento, a taxa de investimento está em queda, na verdade a formação bruta de capital fixo foi negativa nos últimos, desde o final do ano passado, você está contribuindo negativamente, e isso na verdade gera um problema complicado, você tem aumento da demanda, mas não tem aumento da capacidade produtiva, nessa trajetória, em algum momento você começa a bater no muro, você não tem capacidade produtiva para acompanhar o aumento de demanda, você acaba gerando aumento de preço, então a gente tem um cenário, ele está preocupado também com esse cenário, eu concordo com você, eu acho que a queda na taxa de investimento está muito relacionado com o aumento de incerteza, mas a minha avaliação é que existem decisões do governo que têm afetado esse aumento de incerteza, quer dizer, o questionamento da autonomia do Banco Central, a tentativa de reestatizar a Eletrobras, a tentativa de mudar o marco regulatório do saneamento, tudo isso gera essa incerteza, e que gera essa queda na taxa de investimento, e que é preocupante. Agora, Gabriel, você falou sobre setor externo, mas no setor externo tem uma coisa que pode ser positiva, que é essa tendência à queda na taxa de juros, ainda que a taxa de juros permaneça um pouco elevada ainda, mas a expectativa de queda tende, na minha avaliação, a gerar um incentivo para o crescimento das economias desenvolvidas. Você acha que faz sentido, ou você tem um cenário diferente, dado as taxas de juros elevadas ainda ao longo de 2024? Eu acho que faz sentido, sim. A minha dúvida é mais sobre a defasagem, sobre os efeitos dessa redução que o FED deve começar em 2024, a redução de juros que o FED deve começar em 2024. A minha dúvida está mais na transmissão dessa queda para a economia real. A gente sabe que lá é mais rápido, a transmissão na economia americana é um pouquinho mais rápido do que nos emergentes, como no Brasil, mas eu tenho dúvidas sobre a velocidade com que o FED vai reduzir essa taxa. O mercado hoje ainda aposta que o FED comece em março, o ciclo de corte. Eu tenho dúvidas, acho que março é um bom debate, se começa em março ou joga para maio, mas eu tenho dúvida se em março ele começa por conta da inflação de serviços que ainda está bastante resiliente. A inflação de salários lá ainda está elevada, está rodando acima de 5. E toda a desinflação que a gente viu lá foi basicamente de food, energy e goods. Food está meio de lado, não tem muita pressão de alimentação. Energia, parece que chegou no piso ali, difícil de ver uma contribuição na margem, positivo de energia para frente. E goods, que estava em deflação, zerou. E com esses problemas agora geopolíticos, a gente tem esse conflito ali, interrompendo a logística marítima no Mar Negro, já está aumentando o custo de frete. Então, parece que a inflação de goods para frente vai deixar de ajudar. Então, eu tenho uma dificuldade de ver o FED acelerando muito nesse contexto mais complicado, onde pelo menos dois dos três drivers que a gente viu não vão ajudar muito. Acho que goods não vai mais ajudar na desinflação. E acho que energia também não. alimentação é uma dúvida, mas energia e goods acho que vão deixar de ajudar nessa desinflação e a gente tem a inflação de serviços ainda resiliente. Então, a minha dúvida é mais sobre o timing, sabe? Quando é que o FED, de fato, começa a cortar. E a economia está super forte, né? O tracking do PIB do quarto trip, do FED de Atlanta, está mostrando uma economia rodando ainda em torno de 2,5 no quarto trimestre de 2023. Então, ainda é uma economia muito forte. Então, se a gente continuar com esses dados pelos próximos meses, acho difícil o FED de cortar em março. Acho que pode ficar um pouquinho mais para frente. E aí, quanto mais para frente, né? Essa contribuição do corte para o crescimento de 24 acaba sendo um pouco menor. Mas eu concordo que a direção é para baixo, né? Eu juro. É, concordo. Concordamos inteiramente. Eu acho pouco provável cortar em maio. Na minha avaliação, em março, desculpe. Na minha avaliação, na verdade, eu acho que o FED está sendo muito agressivo no comunicado, nos comunicados, né? Quer dizer, você teve uma reversão da trajetória nos comunicados muito importante. Até a penúltima reunião do FONC, a expectativa era de que se poderia ter mais um aumento de juros em 2023. Na última, reverteu tudo. Quer dizer, não tem mais aumento de juros. Vão, na verdade, começar o processo de queda em algum momento, e isso gerou esse otimismo aí, que eu acho que é um otimismo um pouco exagerado de parte do mercado. Quer dizer, o FONC está tentando reverter esse otimismo na base do gogó, mas é muito difícil, né? Porque eu acho que é difícil reverter nesse momento. Eu acho que o FED está bastante agressivo. agora, Gabriel, aqui no Brasil, quer dizer, uma questão que tem preocupado os analistas, os economistas, de modo geral, é essa questão fiscal. Como é que você está vendo essa questão fiscal? Você acha que déficit zero em 2024 é alguma coisa que a gente pode... Qual é a probabilidade que você vê de a gente conseguir equilíbrio em 2024, dado todas as aprovações de medidas de aumento de impostos que foram implementadas ao longo do ano passado? Acho baixíssima, Zé, a chance de entregar esse déficit zero em 2024, mesmo com praticamente 170 bi de receitas extraordinárias que o Haddad anunciou, ele não vai conseguir esses 170. Mesmo assim, mesmo conseguindo uma boa parte, acho praticamente impossível atingir essa meta de déficit zero. E acho que vale a pena lembrar que mesmo na composição desses 170 de receitas extraordinárias, tem praticamente 100 bi de CARF, né? Que é super questionável, né? A capacidade do governo de arrecadar esse recurso do CARF. Então, acho que ele vai ter, vai conseguir uma receita extraordinária, que ele ainda conseguiu aprovar o PL das offshores, das offshores, o fundo exclusivo, das bets, né? Jogos eletrônicos. A caixa que ia fazer uma transferência de depósito em 2023 ficou para 2024. Isso aí vai dar mais ou menos uns 13 bi. Ainda tem a CID. A CID está zerada ainda. Se o governo eventualmente voltar com a CID, pode conseguir uns 7, 8 bi de CID. Então, acho que no total, ele consegue aí, talvez uns 90, 100 bi, considerando os depósitos, né? Mais a CID, acho que talvez uns 100 bi ele consegue, de receita, mas não vai conseguir entregar o déficit zero. Acho que no melhor cenário vai ser alguma coisa em torno de 0,6, 0,7 do PIB, de déficit. E esse debate sobre o déficit de 2024, eu acho que o governo vai acabar usando aquela margem de tolerância, né? De 0,25. Tem o target, né? E tem mais ou menos 0,25. Acho que eventualmente na mudança aí da meta, na definição da nova meta, eles vão acabar setando a meta num valor, já levando em consideração essa gordura que tem na banda. Mas acho que vai ser um ano mais desafiador para o fiscal. O Haddad, mesmo conseguindo uma boa parte das receitas extraordinárias, elas vão ajudar em 2024. Não resolve o problema estrutural do fiscal, né? Que continua com a gente, já é um problema que existe há muito tempo, a gente está sempre rolando ele, ele vai continuar com a gente. O que vai, no melhor cenário, acontecer é temporariamente a gente ter umas receitas extraordinárias em 2024 que ajudam a reduzir um pouquinho o déficit. Mas essa questão da desoneração da Folha, como é que você está vendo essa discussão aí? Quer dizer, o ministro Haddad mandou essa medida provisória para o Congresso, foi considerado um assinte por alguns deputados no Congresso, pelos senadores. Como é que você está vendo esse processo? Como é que você acha que vai resolver essa discussão? E quão importante é isso, na verdade? Quão importante é isso para se você conseguir chegar mais perto do equilíbrio fiscal? É superimportante, porque a gente está falando de uma renúncia em torno de 18 a 20 bi, porque a renúncia para os 17 setores é de 18 a 20 bi de reais por ano. É praticamente metade de metade, entre 9 e 10 bi a renúncia para os 17 setores, entre 9 e 10 bi a inclusão dos municípios. Então, é relevante, a gente está falando de 20 bilhões. Eu acho que a forma com que o Haddad tratou o tema foi ruim, foi um pouco inábil, porque se a gente der um passo atrás, a gente vai lembrar que o Executivo vetou a prorrogação da desoneração, o Congresso derrubou o veto, e aí não apagaram as luzes no ano passado, o Haddad editou uma nova MP, tratando novamente do tema, voltando com a tributação. E ele voltou com a tributação de um jeito que cria dois grupos, você tem uma alíquota de 10% para 17 setores e 15% para 25 setores, que é diferente, vale a pena a gente fazer essa referência, a proposta que o Haddad fez é diferente da proposta que o Centro de Cidadania Fiscal, que o API trabalhou, antes de ir para o governo, fez de desoneração da Folha. A desoneração da Folha proposta pelo CECIF é aquela desoneração horizontal, não escolhe setor A, B ou C. Basicamente, desonera a Folha até um salário mínimo, entre um salário mínimo e o teto do INSS tem uma tributação e acima do teto do INSS tem uma outra tributação. Então, ela é mais interessante porque ela não escolhe setor vencedor ou perdedor, ela trata de forma horizontal todo mundo, mas isso não foi levado em consideração. Então, acho que a forma está sendo muito ruim, com que o Haddad está tratando o tema, mas é relevante, acho que ele tem razão em rever, tem vários estudos aplicados mostrando que a desoneração da Folha é cara e ineficiente, mas acho que errou na forma e a proposta dele não é a melhor. Certo. Mas você acha que... Hoje tem uma declaração do Pacheco dizendo que não vai reonerar, quer dizer, isso significa que como isso pode afetar o resultado primário esse ano, quer dizer, como o fato de você não ter a reoneração vai afetar o superávit primário em 2024? Parece que para os municípios eles vão conseguir derrubar a desoneração. Porque lá na reforma da Previdência tem um dispositivo que proibia a concessão de renúncia fiscal que piorasse o resultado da Previdência, que é o caso da inclusão dos municípios. Então, isso parece que eles conseguem no judiciário vencer e aí fica a questão mais setorial. Então, no ruim, no pior cenário, se a gente for manter a desoneração para os 17 setores, a gente está falando de 9 a 10 bi. Ainda prejudica, então esse é o impacto na projeção de déficit primário. Mas, como parece que vai ter alguma tributação adicional para compensar, ainda que parcialmente, essa renúncia, essa desoneração para a 24, por exemplo, está sendo pensada a tributação do comércio eletrônico. Aquelas compras eletrônicas, compras online, a isenção até 50 dólares, pode ser que caia. Então, isso pode acabar ajudando a reduzir um pouco o impacto no déficit primário. Mas, liquidamente, se a gente for incorporar essas duas variáveis, a perda é de 9 a 10 bi da desoneração para os 17 setores, se mantiver sem nenhuma mudança. E se a isenção para 50 dólares cair, a gente vai estar falando de alguma oportunidade de 6, 7 bi. Não zera, não neta, mas ajuda bastante a minimizar o impacto no déficit desse ano. No longo prazo, como é que você está vendo a evolução da relação dívida-PIB? Quer dizer, a gente tem aqui uma... Nossa avaliação é que dificilmente você vai conseguir estabilizar a relação dívida-PIB com esse arcabouço fiscal. Como é que vocês estão vendo esse processo? Eu vejo da mesma forma, Zé. Acho muito difícil estabilizar a dívida. Acho que a dívida daqui para frente vai continuar crescendo. Acho que a dívida vai chegar em 85% no final do mandato. A gente tem um juros real muito alto ainda para rolar essa dívida. Esse debate de juros real é até interessante. O BC está trabalhando com o juros real da economia em steady state de 4,5%. Acho que o mercado tem um juros bem acima do BC. Então, assim, com o juros real bem mais alto para rolar essa dívida, é difícil ver a dívida estabilizando. Então, acho que ela vai continuar crescendo. E o arcabouço, até para usar uma referência que o Banco Central falou, ele não é sólido nem incrível. Eu tenho falado um pouco disso. Eu não acho que esse arcabouço seja sólido e também não é incrível, porque ele é totalmente baseado em medidas pelo lado da arrecadação. Tudo bem que tem algumas medidas que são corretas, são justificáveis. O volume de renúncias fiscais, que inclusive explodiu em governos anteriores do PT, se a gente for pegar no começo dos anos 2000, a renúncia fiscal era abaixo de 2% do PIB, era 1,8%. Hoje, a gente está falando de uma renúncia fiscal acima de 4,5%. Essa explosão aconteceu justamente no governo do Lula e depois no governo da Dilma. Então, o que o Haddad está tentando fazer, de certa forma, é corrigir os erros que foram feitos nos governos anteriores do PT. Então, acho que a agenda, uma parte da agenda é correta, mas o grande problema é que é focado exclusivamente em medidas pelo lado da receita. Não tem nada pelo lado da despesa, apesar do espaço ainda ser enorme para reduzir a despesa. Eu fiz um levantamento, Zé, do potencial de economia pelo lado do gasto e, assim, no barato, a gente estava falando aí de 600 bi, 600 a 700 bi em 10 anos. Dá para elencar aqui algumas medidas. Reforma administrativa, que eu acho que está madura. A reforma administrativa pode entregar pelo menos 140 bi de economia em 10 anos sem pegar os atuais, os servidores atuais. Só mexendo na progressão da carreira, que hoje o servidor chega muito rápido no final da carreira. Se alterar essa progressão dá uma economia bastante grande nas minhas contas aqui de pelo menos 80 bi. Então, a reforma administrativa pode ser um vetor super relevante. o Arthur Lira, o presidente da Câmara, está tentando tocar essa agenda. Vamos ver se ele consegue. Vamos ficar na torcida. A fusão de políticas sociais é uma outra agenda importante. Foi feito lá em 2003, quando o Lula assumiu. Ele chegou a fazer uma fusão de políticas sociais. Pegou as políticas do Fernando Henrique e juntou, fundiu no Bolsa Família. Deu super certo. É basicamente o que a gente tem que fazer agora. Uma fusão de políticas sociais 2.0. E aí, quanto é que dá esse negócio de economia? Pelas minhas contas, mais de 200 bi. 211 bi em 10 anos. Por que dá tanto dinheiro? Porque a gente hoje tem política social que é tocada de forma descentralizada. A gente não gasta pouco no social, gasta muito mal. O Banco Mundial fez um estudo em 2017, aquele relatório chamado Por um Ajuste Justo, onde ele mostra para a gente que a sobreposição tem uma matriz muito boa lá, Zé. A sobreposição de políticas sociais é de pelo menos 20%. Na minha premissa aqui de economia de 211 bi em 10 anos, eu não estou nem colocando os 20%, estou colocando só 10% de economia líquida, porque uma parte disso a gente sabe que vai para reduzir fila. Então, se liquidamente a economia for de 10% dessa sobreposição, dá mais de 200 bi em 10 anos. E tem uma outra medida que é um pouco mais complicada politicamente, mas já também tem vários estudos mostrando que é ineficiente, que é o abono salarial. O abono salarial, se não dá para acabar com ele, tudo bem, faz uma revisão, limita o pagamento para quem recebe um salário mínimo, até porque o salário mínimo está crescendo em termos reais. O Lula voltou com a política de conceder ganho acima da inflação para o salário mínimo. Então, trava a concessão do abono para quem recebe de fato um salário mínimo. Quanto é que dá para economizar nessa brincadeira? é um caminhão de dinheiro porque quando a gente olha a composição de quem recebe o abono, é desproporcional. Quem recebe até um salário mínimo é um montante de trabalhadores e isso vai crescendo de forma exponencial quando a gente vai incorporando as outras faixas de renda. Então, dá para economizar pelo menos 260 bilhões em 10 anos se travar para ter um salário mínimo. Então, tem muito espaço para adotar medidas pelo lado gasto, mas infelizmente não faz parte do arcabouço que eu acho que ele é super fácil. O arcabouço se a gente for fazer a conta bottom-up assim, linha a linha, ele entrega um crescimento da despesa de pelo menos 2% a um ano. É porque se a gente for pegar previdência, previdência é 45% da despesa. O BPC tem benefício para idosos e pessoas com deficiência. mais o Bolsa Família, mais o abono e o seguro e desemprego, mais o piso para investimento que o arcabouço criou. Quando a gente vai empilhando tudo que é obrigatório e dada a taxa de crescimento vegetativo, crescimento acima da inflação dessas rubricas, está contratado um crescimento em torno de 2% ao ano desses gastos. Então, é um arcabouço que depende de um cenário cor-de-rosa de crescimento econômico para ficar de pé. Certo, acho que é super importante isso realmente. Agora, Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente está falando aqui de coisas mais conjuntorais, como é que você vê a reforma tributária? Nós tivemos a aprovação da reforma tributária no ano passado, a gente vai ter que aprovar as leis complementares, quer dizer, qual é a sua avaliação e quais são os riscos que você vê nessa questão da reforma tributária? Eu acho que tem uma questão de simplificação importante, mas eu tenho algumas preocupações, gostaria de ver como é que você está vendo esse processo aí. Tá, então, eu acho que liquidamente, como o nosso ponto de partida é ruim, o sistema tributário atual é super horrível, é muito ruim. Então, como o ponto de partida é talvez o pior possível, qualquer incremento, qualquer mudança que você fala, acaba te entregando um ganho. Então, eu acho que liquidamente é positiva a reforma, a questão toda é o quanto é que se perdeu pelo caminho. E aí, eu vou pegar minha cola aqui, Zé, trouxe uma colinha. Tem um paper do IPEA, tem um pesquisador que fez um equilíbrio geral computável, simulou as três propostas de reforma tributária, a PEC 45 original, a PEC 110, que já tinha algumas exceções, e o substitutivo que foi aprovado. que depois teve algumas pequenas mudanças, mas assim, ele pega um pouco da ideia geral do ganho em termos de PI potencial da reforma tributária. E aí, o que foi aprovado entrega um ganho de 2,5 pontos percentuais de crescimento, sendo que a versão original da PEC 45 entregava um ganho de 6 pontos percentuais. Então, assim, grosso modo, o que foi aprovado vai entregar um ganho de 0,15 e a gente poderia ter tido um ganho de 0,4. Esse é o tamanho do gap, digamos assim, que ficou pelo caminho por conta das exceções. E acho que tem um risco grande que a gente tem que ficar de olho, que é durante a regulamentação das leis complementares, a aprovação das leis complementares no Congresso, regulamentação depois, para a gente não ter nenhuma brecha adicional. E eu estou preocupado com o custo fiscal dessa brincadeira, porque lembra que a gente... A reforma tributária provou uma série de fundos, né? Tem o Fundo de Desenvolvimento Regional, o Fundo de Compensações, tem o Fundo de Sustentabilidade do Estado da Amazônia, tem um monte de fundos. A gente não sabe exatamente quanto é que vai custar tudo isso, mas vai ter que ter aumento de receita em alguma outra base tributária para poder custear toda essa despesa com os fundos e ajudar a minimizar o tamanho da alíquota. A gente deve ter uma das maiores alíquotas, se não a maior alíquota de IVA do mundo. Se não estou enganado, a Hungria tem uma alíquota de 27% de IVA. A gente deve ter uma alíquota acima disso, então tem que tomar muito cuidado com a aprovação das leis complementares para a gente não piorar uma reforma que liquidamente vai entregar muito menos do que ela poderia por conta dessas exceções. Agora, existe uma avaliação de que você vai ter uma mudança importante na estrutura tributária, que você vai aumentar impostos sobre serviços, diminuir impostos sobre bens. É isso mesmo? Quer dizer, a sua avaliação é que realmente essa mudança vai acontecer e como você vê a repercussão disso para o bem-estar e para o funcionamento da economia? É isso mesmo, acho que a ideia é exatamente essa, mudar a estrutura tributária, deixar de incidir sobre a produção, sobre a indústria. Hoje, a carga tributária incide muito sobre a indústria. A ideia é direcionar isso mais para o consumo. Então, acho que a direção é exatamente essa. Eu acho que durante a transição vai dar uma sacudida, o ganho em termos de bem-estar é menor por conta, porque a gente vai ter dois regimes funcionando ao mesmo tempo, o regime atual vai passar a ser o regime antigo e o regime novo. Então, acho que até as empresas entendendo como é que esse negócio funciona, eu acho que gera uma certa fricção, mas acho que depois o ganho em termos de bem-estar tende a ser positivo se a gente não fizer bobagem na aprovação das redes complementares. Acho que vai ser positivo em termos de produtividade, de potencial, de bem-estar para a sociedade, acho que vai ser positivo, mas a gente tem que lembrar que uma hipótese importante para que essa alíquota deve ser maior do que 27, uma premissa importante para tentar reduzir o tamanho dessa carga é o ganho que a gente vai ter com a redução da sonegação, que hoje é muito grande a sonegação e aí como tudo vai ser digitalizado, o governo vai usar a nota fiscal eletrônica para tentar rastrear toda essa carga tributária ao longo da cadeia, espera-se que a redução da sonegação, que é o que o Api está chamando de desvio de conformidade, a gente espera que tenha algum ganho disso e isso acabe ajudando, mas é muito incerto, é difícil estimar esse negócio, mas acho que no final do dia é uma reforma que vai ser boa para o país. Ok, Gabriel, muito obrigado pela sua presença aqui, foi um prazer enorme ter você aqui conosco, muito boas informações, toda essa, na verdade, essa sua estimativa da poupança que você pode gerar aí com essa reordenação dos gastos sociais, eu acho que é super importante. Muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Prazer. Obrigado. Já pensou em economizar uma grana por ano sem pagar nada para ter acesso a uma das plataformas mais completas e pioneiras do mercado? Então, o 3D Pro é para você. Dos mais diversos benefícios do 3D Pro, a plataforma oferece gráficos avançados e personalizáveis, equipados com diversos indicadores, deixando a análise de mercado e a identificação de tendências mais simples e do seu jeito. E é claro, no mundo do trading, a velocidade é essencial e o 3D Pro é reconhecido pela rápida execução de ordens. Você fica atualizado com notícias em tempo real, acompanha o calendário econômico e analisa seu desempenho com relatórios detalhados. Abra sua conta na Genial Investimentos e experimente o 3D Pro gratuitamente.